Oi, quinto ano! Vamos para a nossa aula de ciências. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o ar. O ar! Então, abre lá o seu livro de ciências, na página 28, para a gente acompanhar a leitura e descobrir o que esse tema, o que esse título quer dizer. Bom, o ar. Observe a imagem a seguir. O que faz a pipa da imagem se manter suspensa no céu? Por que as pipas são feitas de papel e não de outro material, como vidro ou ferro? Você parou para pensar nisso? Por que que pipa voa? Será que mantém a pipa lá no céu? O ar, ele é invisível, ele não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, nem muito menos o sabor. Em sua maioria, é composta por nitrogênio, seguido pelo oxigênio. O gás carbônico, o vapor de água e outros gases, se apresentam em quantidades mínimas. Observe a composição distribuída no gráfico. Então, esse gráfico, ele equivale a 100%, tá? Do ar. Nesses 100%, 21% é oxigênio, 1% é gás carbônico e outro tipo de gás, e 78% é o nitrogênio. Então, o ar, ele é invisível, a gente não pode ver, a gente não pode tocar, mas a gente sente, a gente respira, não é assim? Então, e esse ar que a gente sente, ele... e tem outras formas também de a gente provar que o ar existe, além de respirar, né? E esse ar, ele é composto dessas substâncias, oxigênio, nitrogênio, carbônico e outros gases. Sendo que ele tá dividido nessa quantidade, assim, 78% de nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% só que é o gás carbônico e outros tipos de gases. Não se pode ver o ar, entretanto, é natural percebermos a sua presença por meio de vários elementos do nosso cotidiano. Ao encher um balão, ou um pneu, com o balanço das roupas no varal, ou empinar uma pipa, ao sentir o vento do ventilador também, não é isso? Então, assim, o ar a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente, a gente consegue perceber. Quando a gente enche um balão de festa, aquelas bexigas, a gente enche, 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 ela não vai crescer, ela vai se expandir. Então, ali tem o ar. Quando a pipa tá voando também, a gente pode falar, a gente pode perceber que é por conta do ar. Quando a sua mãe, a pessoa que põe a roupa na corda, o seu responsável, na sua casa, põe uma roupa na corda, a gente coloca lá e daqui a pouco você olha, a gente consegue ver que elas estão se mexendo, a gente consegue perceber que a água que tava ali, que a roupa tava molhada, daqui a pouco ela fica seca. Por quê? Tudo isso é por conta do ar. As principais características do ar são o peso, a resistência, a expansão, a compreensão e a elasticidade. Vamos conhecê-las melhor a seguir. Mas como assim? Peso? O ar pesa? Vamos descobrir. O ar tem pressão? O ar tem expansão? Ele cresce? Tudo isso a gente vai ver. As propriedades do ar. O ar exerce pressão? Sim, o ar exerce pressão sobre a superfície da Terra. Esse fenômeno é conhecido por pressão atmosférica. Boa parte do ar está concentrada na região inferior da atmosfera, mais próxima da superfície do planeta. Nesses locais, dizemos que a pressão do ar é maior. Em lugares muito altos, como o topo de montanhas, existem menos oxigênio, o que torna mais difícil a respiração. Algumas pessoas sentem fadiga, falta de ar, desconforto, entre outros sintomas, por não estarem adaptadas às altitudes elevadas. Nesses lugares, o ar, a gente diz que o ar é high fit. Ou seja, tem sua densidade diminuída e, consequentemente, a pressão também. Então, quando tem muita altitude, a pessoa começa... Quem não está acostumado, tem dificuldade de respirar, se sente cansado, a gente diz que o ar, como é muito alto, como quando aquele local é muito alto, a gente diz que o ar é rarefeito. Eu lembro sempre dessa palavra, rarefeito. Porque é um ar que a pessoa... A densidade do ar é diminuída. A pressão do ar é diminuída. Então, por isso que a pessoa tem essa dificuldade um pouquinho maior de respirar. A pressão atmosférica varia de acordo com a altitude. A altitude. Em lugares altos, a quantidade de gases vai diminuindo. Por isso, a pressão é menor. Vamos para a página 29. O ar, ele tem peso. O ar possui massa e ocupa lugar no espaço. Olha lá. O ar, mesmo que a gente não veja, ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Em uma garrafa de água, por exemplo, quando bebemos uma parte da água, esse espaço vazio é preenchido pelo ar. Então, a gente pegou uma garrafa d'água e bebeu um pouco. Ela está cheia. A gente bebeu só um pouco. Aquele espaço que está sem nada, que você diz que está sem nada, na verdade está preenchido, mas pelo ar. Porque a garrafa ainda está lá esticadinha. Então, o ar está ali dentro. Ao pesar dois balões com quantidades diferentes de ar, no caso aí dessa experiência, é feito aquele balão de gás, tá bom? É possível perceber que o balão mais cheio vai reclinar a régua. Isso acontece porque ele possui uma maior massa de ar no seu interior. Então, são dois balões. Um cheio e um vazio. Ou melhor, um com um pouquinho só de ar. Colocou numa régua como se fosse uma balança. O balão que tem mais ar, ele vai pesar mais. Ele vai inclinar um pouquinho mais a régua do que o outro balão. Agora, olha aí a garrafa. Você diz pra mim que a de cima estaria vazia. Mas não, ela está cheia de ar. A garrafa vai estar vazia quando ela estiver ali, toda amassadinha. Aí sim, ela pode estar vazia. Não conseguimos amassar uma garrafa com a tampa fechada. Por que que tem ar ali? Como que a gente consegue provar que tem ar ali? Se a garrafa estiver com a tampa fechada, a gente não vai conseguir fechar. Você já tentou trancar a garrafa e tentar amassar? Ela não vai amassar. Mesmo estando vazia. Pois existe ar ocupando o seu espaço interno. Mas ao retirarmos a tampa, o ar vai ter por onde escapar. E assim é possível comprimir o recipiente. Então, quando eu disse pra você que a garrafa estava cheia, mesmo não tendo nenhum líquido ali dentro, ela estava cheia de ar. Se você tampar, se você tampar a garrafa, você não consegue amassar. Se você tirar a tampa e amassar, a garrafa vai amassar. O ar também é elástico. Ai, já brinquei tanto disso, da seringa no dedo, olha só. O ar possui a capacidade de se expandir e se comprimir. Ou seja, ele tem a capacidade de aumentar e diminuir. A expansão do ar acontece quando ele aumenta de tamanho, ocupando um espaço maior. Já a compreensão acontece ao contrário. Seu volume diminui e ele passa a ocupar um espaço menor. Bom, quando ele aumenta de tamanho, o espaço é maior. E a compressão, quando ele diminui e o espaço fica menor. Ao tampar a ponta de uma seringa vazia e depois pressionar o seu embolo, ele vai conseguir avançar até certo ponto, pois o ar está comprimido, ocupando aquele espaço. Quando paramos de pressionar, o ar deixa de ser comprimido. Sua elasticidade faz com que o ar volte a ocupar um espaço maior. Então, o que acontece? Você pegou a seringa e tampou a tampinha lá com o seu dedo. Você vai apertar. Ela vai descer até certo ponto. Então, o ar ficou comprimido. Ele ficou ali espremitinho. Quando você solta, aquela parte vai voltar. Ela voltando é o ar se expandindo. A temperatura é um fator que também influencia na expansão e compreensão do ar. Quando há aumento da temperatura, o ar se expande e fica mais leve, subindo para a atmosfera. Quando o clima esfria, o ar se comprime e fica mais pesado, voltando a descer para a superfície. Por causa disso, as massas de ar ficam circulando indefinidamente. Olha só. Olha só essa tirinha. Em algum lugar do céu. Como é que você acha que conseguimos voar de balão? Por causa do ar. Mas o ar existe. Não é possível vê-lo. Tem coisas que existem e a gente não vê. Como que você explicaria isso? Sabendo, depois de toda essa conversa que nós tivemos. Eu vou deixar isso como um desafio para você. Se alguém chegasse para você e perguntasse como é que esse balão voa? Por quê? Mas o ar não existe. A gente não consegue ver. Como que você ia explicar que o ar existe? Esse é o seu desafio da aula de ciências. Está bom? Agora você vai realizar os exercícios das páginas 30 e 31. Lembrando da importância de você realizar todos os exercícios. Da importância de você entregar os exercícios prontos na escola. Está bom? Capricha que você vai se sair muito bem. Que você vai conseguir.